Que eu cometi desde o dia que aceitei a Jesus até o dia 2 Hoje eu vou ceiar na presença de Deus Pedindo perdão de todos os pecados Que eu cometi desde o dia que aceitei a Jesus até o dia 2 Eu vou participar do teu corpo, do teu sangue Me perdoa, eu preciso dos dois espirituais Senhor, eu te proo, me abençoa Eu vou participar do pão e do sangue Que simboliza o teu corpo e o teu sangue Senhor, tem misericórdia da minha vida Satanás está derrotado na minha vida É o nome de Jesus A espalda engrandece e a salva O nome do Senhor a espalda Para engrandecer e exaltar o nome de Jesus Deixa eu passar uma coisa aqui para os irmãos A Santa Ceia, por favor, dá para gravar aqui A Santa Ceia não é algo comum A Santa Ceia é um dos maiores movimentos feios da igreja Dos mistérios da igreja Santa Ceia é onde nós participamos de um corpo imaculado De um sangue imaculado Nós participamos de um corpo de um sangue puro Que foi oferecido para nos purificar Eu sei que todos estão aqui Acredita nessa palavra Essa palavra de Examina e põe o homem a si mesmo Depois coma e beba do corpo e do sangue do Senhor Quero que tu fale de uma coisa É necessário Colocar a vida no altar Para participar do corpo e do sangue de Cristo Não se brinca com isso Infelizmente Hoje a Santa Ceia está liberada De uma forma esporádica Mas não Jesus chamou o discípulo Doutrinou Ensinou Batizou Vê os dons Vê os mistérios Para que participasse do corpo Então quero pedir às irmãs e aos irmãos Cuidado Esse corpo é santo Esse mistério, esse movimento é santo Lógico Que nós não temos força Se eu pegar essa bíblia E colocar essa minha cabeça Tem como tirar O pensamento Só vai ser resistindo E eu sinceramente Como todos que estão aqui Tenho pensamentos horríveis Mas neste momento Juntos agora Nós vamos limpar nossa mente Nosso coração Levanta a mão para o céu Fala Senhor Senhor Até aqui A minha mente Me traiu Meu sentimento Me purifica Eu vou participar Do teu corpo Demônio Sai dentro de mim Sai da minha mente Sai do meu coração Para de falar Eu quero a santidade Na minha vida Quando eu participar Do corpo de Jesus Do sangue de Jesus Eu quero ser abençoado Nesta santa senha A minha família A minha casa A minha vida financeira Vai ser mudada A partir de hoje Eu estou seando Dentro de uma santidade Até aqui E nos dá vitória Em nome Diga-vos Eu quero ser abençoado Obrigado.